O nome dele é Gilberto Ferrari, a máquina quente do forró, ao vivo A onda agora é bebê, porque a mata é complicado, se liga aí, bora Vambora bebê, vambora bebê, vambora bebê que a mata é complicado Vambora bebê, vambora bebê, bebe Itaipava também, o cabaré Vambora bebê, vambora bebê, vambora bebê que a mata é complicado Vambora bebê, vambora bebê, bebe Itaipava também, o cabaré Uma carninha queimando na churrasqueira, uma pisadinha rolando no paredão Cerveja Itaipava e a galera curtindo de montão Só tem gente boa, os amigos e a família No fundo do quintal a gente faz a nossa festa De vez em quando rola um brega apaixonado Vambora bebê, vambora bebê, vambora bebê, vambora bebê que a mata é complicado Vambora bebê, vambora bebê, be Itaipava também, o cabaré Vambora bebê, vambora bebê, vambora bebê, vambora bebê que a mata é complicado Vambora bebê, vambora bebê, bebe Itaipava também, o cabaré Uma carninha queimando na churrasqueira, uma pisadinha rolando no paredão Cerveja Itaipava e a galera curtindo de montão Só tem gente boa, os amigos e a família No fundo do quintal a gente faz a nossa festa De vez em quando rola um brega apaixonado Vambora bebê, vambora bebê, vambora bebê, vambora bebê que a mata é complicado Vambora bebê, vambora bebê, be Itaipava também, o cabaré Vambora bebê, vambora bebê, vambora bebê, vambora bebê que a mata é complicado Vambora bebê, vambora bebê, be Itaipava também, o cabaré Vambora bebê, vambora bebê, vambora bebê que a mata é complicado Vambora bebê, vambora bebê, be Itaipava também, o cabaré Show! Ei, eu sou desbloqueado e bebo o que vier A onda agora é beber, porque a mata é complicado Se liga aí, o nome dele é Gilboa Ferrar A máquina quente do Barra, ao vivo A máquina quente do Barra, ao vivo A máquina quente do Barra, ao vivo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto